Olá pessoal, bem-vindo de volta a receita de mãe. E hoje eu trouxe uma receitinha super fácil de fazer e deliciosa. É pavê floresta negra. Vamos começar nossa receitinha. E vamos bater na batedeira duas xircas de chantilly. Acabei de bater e ficou bem firme. Como vocês podem ver, agora vamos tirar e levar na geladeira e reservar. Em uma panela no banho-maria, a gente vai colocar um envelope de gelatina sem sabor e 5 colheres de água. Vamos dissolver. Música Música Gelatina é sem sabor, tá pessoal? E aqui está a nossa gelatina dissolvida. Agora vamos continuar a nossa receitinha. Música Aqui eu tenho um bolo puma. Vamos cortar em fatia. Para essa receita, eu comprei dois bolos puma. Música No liquidificador, a gente vai colocar uma lata de leite. Condensado. Música A gelatina incolor. Música Duas caixinhas de creme de leite sem souro. Música Música E 350 gramas de chocolate meio amargo derretido. Música Chocolate a derretir no micro-ondas. Mas também pode estar derretendo no banho-maria que não tem problema. Música Agora nós vamos bater bem. Por alguns minutos. Música E aqui está batido o nosso creme. Música E agora vamos montar a nossa receitinha, né? Aqui está a travessa. E vamos colocar Música Um pouco do nosso creme. Música Vamos colocar a camada do nosso bolo. Música Vamos molhar com a calda. Aqui eu fiz uma calda com meia xírica de leite e leite condensado. Tá bom? Música Agora nós vamos colocar mais uma camada de creme. Música Junto com o creme a gente vai estar jogando cereja. Música Aqui eu tenho 150 gramas de cereja. Música Vamos fazer mais uma camada de bolo. Música E fazendo dessa forma a gente vai molhar novamente. Música Agora nós vamos jogar o restante do creme. Música 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 E aqui está. Música E vamos levar a geladeira aproximadamente umas 3 horas. Música O nosso pavê ficou 3 horas na geladeira. Agora nós vamos decorar. Música E se vocês estiverem gostando já dá um joinha, se inscreve no canal. Não esqueçam de clicar no sininho para estar recebendo todas as notificações e também de divulgar com os amigos. Agora vamos continuar nossa receita. Música 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 Fazendo isso nós vamos colocar raspa de chocolate. Música A raspa de chocolate é a gosto de cada um. Música Música Agora vamos decorar com cereja. Música Música E aqui está pronto o nosso pavê de floresta negra. Agora vamos cortar e experimentar. Música Chegou a hora boa. Vamos experimentar, né pessoal? Música 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 Que delícia. Música 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 Muito bom. Música Está bem molhadinho, bem geladinho e vale a pena fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E essa é a nossa receitinha de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Música Música